Oiê, estou aqui no ateliê Belas Neves, tem bastante coisa, super legal, escolhi uns olhinhos, uns refinados, tem o pessoal ali ó, que está fazendo uma oficina, o Luiz Costa acabou de dar aulinha, Luiz, vamos olhar aqui, olha o que eu achei aqui ó, o Luiz está aqui, saudade gente, o Luiz vem para o Mega, está incrível aqui, viu? Então vem aqui, vai no canal? Vai, vou colocar no canal no YouTube, lógico, e aqui ó, vem, está com fadinha, vem aqui, olha, e essa querida aqui, olha, muito querida, e ela está no trabalho com um stand bacana aqui, uma oportunidade para a nova geração do biscuit, então olha, venham visitar Belas Neves, vem aqui amanhã, ainda dá tempo, tem bastante aula, tem aqui na casa, Ó, vou mostrar para vocês a vitrine, vou lá do outro lado Meu Deus